Nós vamos trazer aqui duas manchetes, duas informações, uma de março desse ano e outra de 31 de agosto, de anteontem, de segunda-feira. A gente vai colocar aí na tela pra você. Essa primeira manchete que aparece aí é a seguinte. Fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. O presidente também citou uma declaração do diretor da OMS, na qual ele defendia trabalho de pessoas humildes. Essa declaração do presidente foi em 31 de março desse ano. E agora a segunda manchete, veja só, é a seguinte. Fome ameaça matar mais gente do que o coronavírus em 2020. O problema pode atingir 132 milhões de pessoas a mais que o calculado anteriormente. E o próprio presidente Jair Bolsonaro hoje, nas redes sociais, chamou a atenção pra essa semelhança aí das duas manchetes, da previsão que ele fez em março, pro dado que nós tivemos agora no final de agosto. Veja aí, essa é a postagem feita hoje à tarde pelo presidente Bolsonaro. Ele chama atenção pra essa primeira manchete, em 30 de março. Fome mata mais do que o vírus, afirma Bolsonaro. E a manchete de segunda-feira passada. Fome ameaça matar mais gente do que coronavírus em 2020. Guilherme Fiuza, sua avaliação, Fiuza. É, não vamos politizar, né? Eu acho que, de fato, o presidente Bolsonaro, às vezes de uma maneira clara, às vezes de uma maneira não tão clara, afirmou a sua dúvida e eu acho que o seu temor de um fechamento completo em relação também às vidas. Então, de fato, esse falso dilema entre economia e vida foi muito usado, não sei se de má fé, talvez parte das pessoas de má fé e outros de uma maneira absolutamente equivocada, pra dizer, olha, não, empurra todo mundo pra dentro de casa, porque, o que você vai fazer? Você vai colocar os idosos, os cardíacos em risco, etc. Então, o dilema não estava correto. Quer dizer, na verdade, no início havia, sim, uma grande interrogação, evidente, do percurso daquilo. Havia a questão da capacidade hospitalar, que devo dizer aqui, jamais foi um dado apresentado com transparência pelas autoridades. A situação das UTIs em cidades grandes, as principais capitais brasileiras, inclusive as do Sudeste, era lenda urbana, lenda urbana. Você conseguia informações lá de dentro de que tinha vaga, de repente você via uma entrevista de alguém dizendo que estava lotado, isso foi tudo muito ruim. Mas, digamos, você tinha um início de muito temor e de muita incerteza. A partir de um determinado momento, o conhecimento passou a entrar de uma maneira mais rápida. A situação atual, por exemplo, em relação a essa insistência nas medidas de lockdown, ela é totalmente desconexa com a situação hospitalar, por exemplo. Hoje, as autoridades, inclusive em alguns lugares onde foi mais difícil obter esse tipo de informação, hoje está mais claro que a capacidade hospitalar está positiva para atender, por exemplo, se houver um repique da doença. Mais uma razão para não se trancar. Agora, o que o presidente dizia era que você não tinha a opção de salvar vidas estagnando a sociedade, que isso não salvava vidas. Até se o lockdown como salvação milagrosa para, contra o coronavírus, fosse ok e que não era, você estaria matando gente de fome. A FAO divulgou, ainda em abril, o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, divulgou uma projeção. Como projeção, não como certeza, não como esses vaticínios aí que alguns irresponsáveis fizeram, mas como projeção. O lockdown, aquela estrutura de garrote social ia matar gente, fez as projeções e depois a Oxfam veio confirmar, já não como projeção, como constatação, uma média de 12 mil mortes por dia no planeta por lockdown. Então, isso era e é um fato, não só, Vitor, em relação à desnutrição, não só o garrote social, mas também em relação a doenças represadas. Houve um contingente grande de vidas perdidas por falta de atendimento, por falta de tratamento, por falta de diagnóstico, por adiamento de diagnóstico. Instituições nos Estados Unidos fizeram esse cálculo, girava entre 7 e 8 mil mortes por mês por doenças represadas. Então, o lockdown nunca foi o seguro de vida, eu acho que o presidente estava querendo afirmar isso.